Cara, não vejo a hora de falar com os meus amigos sobre as esmeraldas do caos. Eu quero muito conseguir isso, e eu tenho certeza que se eu conseguir, eu vou ficar muito mais forte. Hã? O que que aconteceu com eles? Peraí, alguma coisa diferente aconteceu com meus amigos. Peraí, eu preciso ir lá ver, o que que é isso? Gente! Olha quem tá chegando, espiêito. O que que aconteceu com vocês? Porque vocês estão tão grandes. Nosso DNA evoluiu muito, ao contrário do seu. Ah, desevoluído, né? Peraí, desevoluído não, a gente não era amigos? Não, ainda somos só amigos, você tem que evoluir, amigo. A gente, sempre que a gente passou por uma evolução, entendeu? Você pagou no tempo, amigo. Então se eu não evoluir, vocês não serão mais meus amigos, isso é muito injusto. Não é injusto buscar evolução pessoal em você. Porque você é fraco comparado a gente, entendeu? Olha o nosso suporte. O que é isso, gente? É o seguinte, eu vim falar pra vocês de uma coisa muito legal que eu descobri. Vocês já ouviram falar sobre as esmeraldas do caos? Ele tá acreditando naquela lenda das esmeraldas do caos. Como assim? Do que é que vocês estão falando? Não é lenda não. Muito sonhador. Você sonha muito. Não é lenda não, gente. Eu vi algumas coisas na internet que realmente existe as esmeraldas do caos. E eu posso ficar amarelo fortão e muito rápido. Na internet. Eu tenho que rir da sua cara. Eu tenho que rir junto. Vocês podem parar de rir da minha cara, senão eu vou bater em vocês. Vocês sabem que eu sou o mais forte, né? Nesse tamanhozinho aí, você mata nem o moleque. Não é mesmo. Não mata ninguém, não. Eu sou essa forma evolutiva. Tá, engraçado. É que o Knuckles tá falando bastante, mas ele é a forma mais feia da gente, né? Não, mas isso daí até eu concordo. Mas a mais poderosa, entendeu? Você era meu amigo, Shadow. E aí, Shadow? As coisas mudaram. Eu fico me tratando mal. Ó, é o seguinte. Deixa eu contar pra vocês a história... Nossa, o que é isso? Deixa eu contar pra vocês a história das esmeraldas do caos. Não, vamos deixar a Pugia contar. Vai, conte. Tá, é o seguinte. Pelo que eu fiquei sabendo, galera. As esmeraldas do caos, elas estão separadas aqui pelo nosso mundo. E se caso a gente encontre elas e junte todas as esmeraldas do caos, a gente vai ficar muito mais, muito forte. Na verdade, eu vou encontrar, né? E vou ficar muito mais, muito mais forte. E provavelmente eu vou poder evoluir também pra minha outra forma. Gente, aí tá chegando muito que essa lenda urbana existe aí. Ele vai pegar... Tá, vai atrás da esmeralda e mostra pra gente depois. Por que vocês evoluíram e ficaram tão escrotos assim? Vocês eram meus amigos e agora vocês estão me tratando dessa forma? Não, estamos sendo sinceros. Não, vocês estão sendo sinceros. Entendeu? Ah, é? Então é assim. Era amigos. O Bolsonaro, ele foi atrás, né? Lembra que quem tá falando é o Shadow. Mas você é meu amigo ainda, Tails? Só se você conhecer, aí eu volto sem... Que isso, gente? Só porque eu sou pequeno. Vocês até umas horas atrás, vocês eram pequenos também. Por que vocês estão com isso, hein? Ah, não temos como. Ah, vai evoluir depois que você fala com a gente. Gente, olha que você... Você para de fazer isso. Eita. Eu acho que ele teletransportou. Eu também acho. Ah, ele tá ali, olha. Cadê? É o poder do Shadow, ele é muito rápido. Desculpa, Shadow. Gente, eu vou atrás da esmeralda. Peraí, Shadow. Eu não fui se querer. Não precisa vir atrás de mim, não. Peraí, mas por que você tá atrás de mim? Você não disse que era meu amigo, Tails? Eu sou seu amigo, vai. Ai, o Shadow tá vindo. Vai, vai, vai. Corre. Ai, peraí, Shadow. Peraí. Ó, é o seguinte, pode começar. Eu posso te dar uma das esmeralda do caos se eu achar, Shadow. O que você acha? Shadow? O Shadow, ele tá... Ele tá com raiva de tudo. Ah, tá, ok, ok. É porque você viu que ele fala um pouquinho baixo? Eu não consigo entender direito o Shadow. Ah, sim, sim. É que ele também não tá acreditando nisso aí que você tá falando, né? Olha aqui, Douglas. Se eu conseguir, eu vou jogar na sua cara, tá? Vai! E eu sou o Robô Chilique. Vai. O quê? Essa boca fedora. Robô o quê? O Robô Chilique lá, o Chilique. O que é o Robô Chilique? Eu não conheço o Robô Chilique. Não, o Chilique. A gente botou... Ah, entendi agora. Agora eu entendi. Vai lá. Eu não vou te dar nada, seu Sonic fake. Faki fakeado. Tchau. Ah, e lá você foi a Pulguinha. Pulguinha é sua... É, não. Você falou o quê da minha tia? Cadê? Não falei nada ainda. Ah, bom. Acho bom. Eu vou voltar e... Vai, anão. Tchau, anão. Olha aqui, né? Você vai ser o primeiro que eu vou acabar com a raça, tá? Eu guardo essas palavras pra você mesmo. Nossa, por que eles ficaram tão... Por que eles ficaram tão escrutos, sabe? Tipo, eles até ontem eram meus amigos e agora eles estão me tratando como se eu não fosse nada. Tá, mas isso não vai ficar assim. Eu preciso procurar. Onde tá essas esmeraldas do caos? Finalmente! Eu consegui todas as esmeraldas do caos e agora eu virei o Super Shin Sonic. E tá na hora de eu ir atrás dos meus amigos e mostrar pra eles que realmente a lenda existe. E... Ai, deixa eu descer aqui. Ok. Agora desce aqui pra esse outro lado. E beleza, cheguei. Olá, seres inferiores. Que, gente? Quem que é você? Ah, quem sou eu? Quem é você? Eu sou o Shin Sonic. Ah, peraí. Eu sou o Super Shin Sonic. Ah, o que você tá comendo aí, ô, seu gordão? Falou a batata frita. Ah, peraí. Batata frita. Eu sou o Super Shin Sonic, vocês não estão entendendo, não? Gente, mas assim... Humilho. Nossa! Peraí, rápido. Eu acho que vocês vão... Eu acho que vocês vão reconhecer, ó. Falou a primeira. Falou a segunda. E aí, agora... Reconhece? Gente, ele ainda tá pequeno pra mim, vocês. Eu não quero conversar com ele, não. Tô indo embora. Obrigado. Você ficou mais... Você ficou mais feio. Não fiquei mais feio, eu fiquei mais poderoso. Agora vem cá, vocês dois. Na verdade, vocês três. Vem cá. Ele tá parecendo um Mostarda Place lá, nossa. Vocês vão continuar me zoando ou vocês vão ouvir o que eu falei? Vocês estão vendo aqui na minha testa? Eu tô vendo sim, é. Essas são todas as esmeraldas do caos. Juntando elas, eu fico imortal e mais poderoso ainda, tá? Ô, Knuckles. Knuckles, eu acho que ele roubou lá. Eu acho que ele... Eu acho que ele pegou umas pedrinhas. Ai, 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 ai. Tá falando o que é isso? Tá falando? Esse é o meu poder. Só com a mente, eu consigo te atacar, ó. Nossa, nossa. Certeza que ele pintou essas pedrinhas que ele chocou ali. Olha aqui, Knuckles. Você quer ver o poder máximo, Knuckles? Quem que você disse que ia churrascar é o Knuckles? É falso mesmo. Ai, que isso? Vem cá. Ai, para com isso. É, e não bate no meu amigo. Ai, eu dei, eu dei, eu dei. Ai, eu dei, eu dei. Ai, ai, ai. Antigamente, eu não conseguia nem encostar em vocês, mas olha só. Ai, nossa, meu Deus. E com o poder da esmeralda do caos, eu trago o Knuckles de volta. Cadê? Deixa eu ver? Ele vai voltar. É só um tempinho. Ah, é só um tempinho. Ah, aqui, ó. Ai, ai, ai. Nossa. O que aconteceu? Eu levei você para o mundo da morte e te trouxe de volta. O que você acha? Ele te deu catinha e papo. Vem cá, Knuckles. Você é fã do meu lado. Não, eu gostei. Vou embora. Vem cá, Knuckles. Você vai ser o meu subito agora. Ele está te amando. Você vai ser o meu subito agora. Ai, eu caí. Eu vou, eu vou. Vem aqui do meu lado, Knuckles. Do meu lado. Não, aqui é onde ele está. Aqui, ó. Do meu lado. Aqui, Knuckles. Aqui, Knuckles. É que eu não quero. Eu estou com medo. Eu tenho medo. Volta, Knuckles. Fica parado. Parado agora. Senão eu vou te levar para o mundo. Qual foi, Shadow? E aí, Shep? Estou parado. Não. Eu estou sozinho. Socorro. Calma, calma. Você não disse que... Quem? Oxe, eu nem te trouxe de volta a vida? O que é isso? É, então... Eu vou levar de novo para o inferno, né? Ok. Então, o que é que você tinha dito, Tails? Que se eu... Era que se você voltasse, crescesse mais um pouquinho, você voltaria a ser meu amigo. Agora você acredita nas pedras do carro? Agora eu acredito. As pedras da esmeralda? Eu ainda acho que você roubou a joelada. Mande ele embora. Roubei como? Roubei como? Você invadiu o laboratório do robô tinha que ir lá e você roubou. E quem disse que ele tinha essas pedras? Você estava pelo mundo aqui. Knuckles, faz o seguinte para mim. Bate nele. Não, 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 não. Vai, Knuckles. Bate nele. Ele não consegue voar. Desce aqui para você ver. Vou trazer o Shadow de volta. Ok. E agora eu vou tirar os seus poderes de voar, Tails. Pega. Pega, Knuckles. Pega, Knuckles. Pega, Knuckles. Vem, termina. Você não me bate. Não bate. Acabar com o tiro. Não bate no Knuckles. Não bate no Knuckles. Cadê o Shadow? Eu trouxe ele de volta. Isso aí. Aí, ele aí. Ok. E aí, Shadow? Aqui. Vai me obedecer agora ou vai ficar fazendo mãe, hein? Deixa eu pensar. Não. Vem cá. Vem cá. Como ele ousa fazer isso com o Tico, acaba com ele. Vem cá. Você não quer que eu ative a super velocidade, né? Não. Você não quer que eu ative a super velocidade, né? Não. Ativa. Ele está me desafiando, Knuckles. Ele está me desafiando, Knuckles. Ele está me desafiando. Vem cá. Acaba com ele de uma vez só. Calma, 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 calma que eu vou atrás dele. Eu sou melhor que você. Eu não preciso nem ativar a minha super velocidade, meu filho. Cadê ele? Ele sumiu, né? Pois eu vou te trazer. Ah, eu sou mais poderoso daqui, meu filho. Eu tenho a velocidade da longe de trazer as pessoas de volta pra mim. Cadê o Knuckles? Cadê o Knuckles? O Knuckles não fugiu de mim, não, né? Socorro. Alguém, alguém. Ele está pedindo socorro pra quem? Knuckles. Alguém. Eu estou com fome, Knuckles. Está dormindo. Eu estou com fome, Knuckles. Cadê as comidas, Knuckles? Knuckles. Ai, eu caí, Knuckles. 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 Que foi porra? Foi que você está... Sai. Vem cá, vem cá, vem cá. Não foge. Não, não faz isso, não faz isso. Não foge. Falei pra não fugir, né? Assim, eu não vou ficar muito tempo nesse mundo aqui. Não compensa deixar eles mortos, né? Vou reviver todos eles. Ok. E agora eu vou embora. Qualquer coisa, eles voltam aí pro mundinho deles, pra cá. Eu, pelo menos, consegui provar que as esmeraldas do caos existem. E é o que importa no momento. Agora eu sou o Super Shin Shadow... Shadow não, né? Shin Sonic. Super Shin Sonic. Que isso? Ai, agora eu vou pra minha casa descansar, que fica mantendo essa forma aqui. É muito cansadinho.